A história é a seguinte, depois do teste de 30 dias do Roberto Agreste desse mesmo carro, esse é o outro, mas é a mesma versão, choveu comentários na matéria do Agreste que o carro é fraco, que o carro não anda, que o motor é insuficiente, que o motor é 1.6, que o motor é 1,6, que é fraco, que não retoma, que anda, enfim, críticas de que o carro é lesma. Então eu estou aqui hoje no nosso encontro do primeiro domingo, que é o carro de café, o nosso carro de café, reuni amigos aqui no carro, carro lotado, pessoas inclusive pesadas, eu estou com 558 quilos de carga aqui atrás, aliás, no carro, né, a carga dele, a atual, é 558 quilos. Então vamos dar uma volta aqui na Almeiros aqui, para mostrar que o carro não é nenhum canhão, mas também não é nenhuma lesma, como se diz, né. Ou seja, o grau de exigência de potência hoje é um negócio meio exagerado, sabe, quer dizer, isso aqui não é carro de corrida, é um utilitário esportivo, então dá aí as letras SUV dele, que nós chamamos de SUV em português, como palavra, para mostrar que o carro anda. Aqui é uma descida, depois vamos ver aqui na subida. Então esse é o Renault Captur Intense 1,6 CVT, tá. Essa versão 1,6 litro não existe mais manual, só CVT, automático CVT. Eu começo aqui, um trecho de serra, eu estou aqui no drive normal, nada de usar marcha manual, eu controlo, quer dizer, potência pelo acelerador. Ele reduz e ele anda. Com esse peso todo, subindo, é uma serra típica, que é mais inclinada do que as serras comuns, comuns, e anda, quer dizer, não tem, quer dizer, você tem que, inclusive, comentar que o carro é perigoso em ultrapassagem, há mil coisas, então eu quero mostrar que o carro não é canhão, mas também não é lesma. Lá vai ele, subindo, tem que usar freio aqui um pouquinho, tá. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria mostrar a vocês, que o carro não é um exemplo de desempenho, não é, tá. O carro deu média com álcool, tá, pegando o Castelo Branco a 120 reais ou mais, com ar ligado, deu consumo aqui no computador, 9,2 litro, álcool. Então, amigos, é isso que eu queria dizer a vocês, o carro com toda essa carga, que são 558 quilos, não é brincadeira, não. E o carro é desempenho, ele anda, não, tá. Inclusive, tem aqui uma coisa que eu queria mostrar aqui, tem aqui uma rampinha aqui, que eu quero ser especial para ver ele arrancar numa rampa forte. É aqui pertinho. Os meus passageiros aqui, muito obrigado pela, por se disporem a participar de uma avaliação do AER comigo, tá. Aqui é uma rampinha boa, tá, parado. Ah, ele tem o, aquele sistemazinho de segurar um pouco, né. Ah, para ele não recuar. Mas, para carro que não tem isso, pessoal, basta segurar o carro com o pé esquerdo. O carro tem dois pedais só, tá, lembra? Como tem dois pedais, você acelera, tira o pé do freio, ele anda. Bom, aqui estamos aqui nessa rampa aqui, que é fortinha, tá. Vamos arrancar aqui. Problema nenhum. Como vocês veem, não dá. Nenhum. Então, quer dizer, não é aquele carro lesma que todo mundo fala, que é um absurdo, que não anda. Que o carro anda pouco pelo que custa. O carro é muito sereno, de marcha. A 120 reais, ele está com um pouquinho menos de 2,500 giros, tá. Uma coisa interessante que é, com o vidro abaixado, como o ruído de vento é pouco em rodovia, comparado com outros carros. É incrível isso. Ele tem somente aquele som de brisa entrando, não é aquele redemoinho que se ouve normalmente. aqui, 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 uma subida aqui. Qual o problema? Vai ele. Se pisar mais, ele reduz, vai mais rápido ainda. Tudo pelo pé direito, tá vendo? Claro, esse carro tem também aquela opção aqui da alavanca. Pra cá, ela fica, você tem comando manualmente. as seis marchas virtuais do câmbio CVT. Inclusive, ele é o sentido que eu não gosto, que é reduzir para a frente, tá. Mas, também, a gente acostuma aqui. Você usa o carro como se fosse um carro manual, tá vendo? Tudo muito suave. Chega a 6 mil e troca a marcha virtual, portanto, quem escolher essa marca, esse modelo e essa versão do Captur, está bem servido, quer dizer, é como qualquer outro, quer dizer, é mais uma opção, como eu falei, tá. Aqui, por exemplo, desengrenado, aqui, é uma descida, se quiser, eu, reduzo aqui, para freio motor, tá vendo? Olha aí, freio motor. Aqui, estamos agora, aqui em subida, normalmente. Olha, pra você ver como está o ciclista fazendo força aí. E vai subindo. Problema nenhum. Pessoal, então é isso aí, perceberam? Eu quis demonstrar que carro mesmo completamente carregado, tá. Esse motor fraco, entre aspas, tá, de 1,6 litro, esse motor SCE, da Renault. O carro vai muito bem. Ah, e esse câmbio, é um câmbio Jatico. A Jatico é uma subsidiária da Nissan. E como, então, existe a aliança Renault-Nissan, então, o câmbio escolhido para a CBT foi o câmbio da Jatico. Nada mais natural. Ok? Chegamos aqui na nossa Maison Blanche. Amigos, muito obrigado pelo passeio aí, tá. Um abraço, hein. Márcio, obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho